Enfim, a tão sonhada primavera chegou, né, BN? As crianças estão lá na frente E hoje é dia de parquinho, já que tem um sol lindo O parquinho hoje tá cheio Eu prefiro ficar onde tem sol mesmo, que ainda tá fazendo ventinho frio O que a gente faz? Traz um monte de brinquedo pra essas crianças aproveitar o parquinho Isso a gente vai sentir um pouco de falta, né, Louise? Olha onde o Benjamin está Uau, Benjamin! Cuidado, filho! Olha, Louise, onde o Benjamin tá Eu definitivamente amo a chegada da primavera Esse tempinho E quando você já sai daquele inverno, já não aguenta mais tanto frio Aí aparece o sol As coisas começam a nascer novamente Olha como o sol tá lindo Eu gosto de ter as quatro estações Isso também vai, com certeza, nos fazer falta Esse parquinho é bem legal Porque tem essa parte aqui Onde as crianças também pode pedalar Andar de patins, skate É bem legal E ainda tem essa vista incrível Pro reino O que é isso, meu amor? Um sorvete de bolo Um sorvete de bolo pra mamãe Danque, Louise Vou comer agora Uau, será que é gostoso? O que é isso no recheio? Chocolate? Ah, deve tá muito bom, hein? E vocês de casa, o que acham? Tu tá fazendo o que? Enchendo o caminhão de areia? Oi, meu amor Olha onde o beijamin tá Meu Deus Agora o beijamin já tá lá com o pai Um balanço O que você faz, meu amor? Hein? E a Louise, continua fazendo bolo? Ok Lanza, beijamin Olha o que passa De verdade aqui passa muita bicicleta Uau! Foi assim que papai deixou a mamãe cair Devagar, né, filho? Devagar, né, filho? Vamos andar um pouco de patise? O que? Pra terminar o patise Prontado? Olha o escorrego Vai lá Vai lá no escorrego? É, mas agora não Stop, Louise Espera, Louise Espera, Louise Sobe lá de novo no Homem-Aranha Igual o Homem-Aranha Tu consegue mesmo? Eu quero ver É muito perigoso lá Consegue mesmo? Um minuto Um minuto Uau! Tá muito difícil Requer muita habilidade Requer muita habilidade, hein? Um minuto Requer Maravilha É Ah mean? Vamos lá. Diz a Mãe Nícia, se não se preocupa, Mãe Nícia, eu sei o que eu tô fazendo. Fala, Bejamim. Isso não é perigoso. Uau! Você consegue? Você consegue? Você consegue? Tem certeza que tu consegue? Mais... 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 mostra a mão para a mamãe olha lá embaixo, está vendo? olha ali espero não, quer dar coloca a luz come aqui, olha lá come . . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só lamento, viu? Porque aqui na Alemanha está difícil Coitado Não se esquece de se inscrever no nosso canal E dar o seu E não se esquece de dar seu like Beijos, até o próximo Vídeo Vídeo Vídeo